Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Já estamos em contagem regressiva para a abertura da conferência Rio Mais 20, que acontece 20 anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92. O objetivo é renovar o engajamento dos líderes mundiais com o desenvolvimento sustentável do planeta. Nosso convidado é o assessor extraordinário para a Rio Mais 20, Fernando Lírio. Obrigada por ter vindo, Fernando. É um prazer receber. Prazer falar contigo, Adriana. Fernando, quando a gente fala em meio ambiente, é uma coisa que hoje a gente tem que pensar de uma coisa muito global, porque fenômenos da natureza vêm acontecendo e assustando toda a população. O mundo está preocupado. Há 20 anos, quando se realizou a Eco 92, existia uma preocupação também. Mas muitos itens que foram acordados não foram cumpridos. Como é que você analisa esse caminho da Eco 92 agora até a Rio Mais 20? Bom, Adriana, é um prazer estar aqui, a gente poder conversar sobre esses assuntos todos, porque essa conferência é de uma importância fundamental e por isso o Brasil propôs a sua realização aqui no nosso país no ano de 2012. A primeira coisa que eu acho importante a gente mencionar é que ela não é uma conferência sobre o meio ambiente, é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. O que isso significa? O desenvolvimento sustentável implica tratarmos da mesma maneira as questões de inclusão social, de conservação ambiental e de desenvolvimento econômico. Isso para um país em desenvolvimento como o Brasil e como outros tantos países, adquire uma importância absolutamente crescente. Por quê? Os problemas ambientais hoje, eles são, antes de tudo, problemas de desenvolvimento. Você não tem como você discutir a conservação ambiental se você não consegue discutir também a inclusão social e discutir o desenvolvimento econômico. Você não pode fazer... Aquela antítese desenvolvimento econômico versus conservação ambiental não pode existir. Como que você consegue conciliar tudo isso? Então, a Conferência de 92, ela foi uma conferência que era sobre desenvolvimento, o nome dela, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas ela teve um caráter muito mais ambiental na sua forma de ser enxergada, tanto é que o apelido com que ela ficou conhecida foi Eco 92, se referindo naturalmente a uma questão ecológica. Mas um dos grandes problemas para a implementação é você dar um viés muito ambiental. Então, você teve uma discussão de vários problemas ambientais que foram tratados sobre uma perspectiva ambiental, mas eles têm que ser tratados da sua implementação como um problema de desenvolvimento global. Então, a gente teve grandes avanços em 92, mas você teve, de fato, como você menciona, um déficit de implementação. Houve grandes dificuldades para que alguns dos acordos de 92 fossem efetivamente implementados, porque você faltou um comprometimento político de uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento. Mas, Fernando, o que a gente percebe, nós que não trabalhamos diretamente com o assunto? Que quando se pensa, você falou muito bem, desenvolvimento sustentável, mas para muitas pessoas o desenvolvimento está desligado da palavra sustentável. A partir de que momento nós vamos realmente ter consciência que temos, sim, que continuar crescendo, temos que continuar gerando emprego, alimentos, mas a natureza, a infraestrutura do mundo, ela é necessária para isso. É, essa é naturalmente uma questão que envolve conscientização, envolve compromisso político. Um dos grandes problemas nesse período foi a falta de comprometimento político. Essa falta de comprometimento político, que a gente pode atribuir a governantes e a sociedade, de maneira geral, envolve a dificuldade de você adotar políticas de desenvolvimento que contemplem essa variável da conservação ambiental e da inclusão social. O Brasil tem tido, recentemente, um exemplo muito bem sucedido de desenvolvimento econômico com inclusão social. A questão ambiental também tem sido contemplada no Brasil, você tem tido grandes avanços do ponto de vista, por exemplo, da redução do desmatamento, e isso tudo sem prejuízo do desenvolvimento econômico. Então o Brasil se sente muito confortável ao falar em desenvolvimento sustentável, porque com todas as dificuldades que o país tem, você tem conseguido equacionar variáveis que eram vistas como antagônicas. E a ideia é que você consiga ter isso de uma perspectiva global. Você tem aí, por exemplo, uma discussão sobre mudança do clima, que foi um dos acordos da Rio 92, e que você tem um problema global de grande gravidade e que não avança exatamente porque você envolve interesses econômicos que são difíceis de serem conciliados. Então você tem que ter um grande pacto global de, vamos, que tipo de desenvolvimento que queremos ter, que tipo de economia queremos ter. Isso significa rever padrões de consumo, padrões de produção, significa um pacto que minimize essa divisão norte-sul, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, que significa um sistema de cooperação internacional muito mais aprofundado e muito mais coerente do que a gente tem hoje. Você disse que o Brasil conseguiu esses anos a inclusão social, o desenvolvimento junto com a sustentabilidade. Que experiências o Brasil leva para esta conferência que pode compartilhar com o resto do mundo? Bom, você tem, é interessante inclusive falar nisso, a conferência como um processo internacional, o Brasil é sede da conferência e o Brasil está se esforçando para que os resultados sejam os mais ambiciosos possíveis. Independentemente disso, porque isso não está na nossa governança, os países que vão decidir os resultados da conferência, apesar do esforço brasileiro, você tem um legado dessa conferência para a sociedade brasileira. E acho que o mérito de conversarmos sobre uma conferência como essa é que a sociedade brasileira possa dialogar e entender um pouco o que isso significa, de forma que a gente possa ter uma herança dessa conferência para o Brasil, independentemente do processo internacional. E o Brasil, como eu te disse, entra muito a cavaleiro nessa história, muito à vontade. Por quê? Porque nós temos experiências, por exemplo, de todos os programas sociais que o governo brasileiro tem tido nos últimos anos, isso tudo se fez sem nenhum prejuízo para o crescimento econômico. Então, todas as ações sociais que o governo brasileiro tem tido são exemplos para o mundo. Muita gente tem discutido, tem procurado replicar o tipo de experiência que o Brasil tem tido. A parte de conservação ambiental que a gente tem tido, a gente tem conseguido provar que a conservação do meio ambiente não tem nenhum prejuízo para o crescimento econômico. E o melhor exemplo é o que aconteceu na Amazônia nos últimos anos, quando todo mundo dizia que reduzir o desmatamento seria um ônus para o desenvolvimento brasileiro. E nós conseguimos reduzir o desmatamento a índices nunca vistos na história do país, sem qualquer prejuízo. Pelo contrário, as atividades econômicas continuaram se desenvolvendo e crescendo. Então, tudo isso que o Brasil tem conseguido fazer é uma síntese do desenvolvimento sustentável. Ainda temos grandes desafios, temos muito o que fazer, mas a gente percebe que o Brasil está muito à vontade nesse papel de defender a ideia de desenvolvimento sustentável no planeta. Fernando, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que acompanham, que gostam, elas têm como se informar, saber, dar palpites, opiniões? Elas podem participar desse processo? Tem. É muito importante que sim. Nós já temos percebido, além das comunidades que já estão mais associadas ao tema, que já têm participado muito ativamente desse processo, a gente tem procurado engajar a sociedade brasileira de todas as formas. O Ministério do Meio Ambiente colocou agora recentemente um site que vai estar divulgando o que tem sido feito, divulgando os documentos, divulgando as decisões. Além disso, nós vamos ter um site oficial do governo brasileiro para a conferência, tratando os temas todos de uma maneira muito mais ampla. Então, se você entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, você vai ter lá uma conexão para a Rio Mais 20, que poderá encontrar informações sobre os eventos que estão acontecendo, sobre os temas que estão na pauta, sobre como que isso afeta a população e, principalmente, como que a população pode participar desse processo. interagindo, perguntando, se informando, porque esse é o objetivo. Nós estamos vivendo um mundo hoje que, embora as decisões sejam de processos multilaterais, é um mundo onde a sociedade participa de maneira muito mais ativa e muito diferenciada. Não só no Brasil, você vê no mundo todo o tipo de processo, de movimentação que acontece. Então, para nós é muito importante que a gente possa ter a população brasileira participando de maneira muito ativa desse processo. Ok, Fernando, quero agradecer a sua entrevista. Obrigada. Bom trabalho. Tá bom. E o nosso convidado foi o assessor extraordinário para a Rio Mais 20, Fernando Lírio. E nós conversamos sobre a conferência que acontece em junho de 2012. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet, www.youtube.com.br TV NBR. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a sua entrevista em junho de 2012.